Olá, hoje no Evolucine vamos conhecer a realização mais importante e conhecida do russo Sergei Eisenstein, o encouraçado Potenkin. O longo é considerado um marco na montagem cinematográfica. Em 1905 aconteceu um levante que antecipou a Revolução Russa de 1917. Tudo começou no navio de guerra Potenkin, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados. O encouraçado Potenkin, de 1905, retrata quando os marinheiros tomaram o poder do navio, revoltados com os abusos dos oficiais do comando czarista russo. O encouraçado Potenkin é carregado de mensagem política e ideológica, com a qual se sonhava na época e se fazia conhecer pelo termo Revolução. A opressão na qual a sociedade e as pessoas muitas vezes vivem é o tema central de análise nesse filme. Para os nossos dias, vale a reflexão de que aquele que é livre na sua individualidade, na sua consciência, jamais será cativo de sistemas opressores. Gandhi, Mandela, que o digam! O Evolucine termina aqui. Mande sugestões para evolucine.com.br Te encontro semana que vem, para mergulharmos juntos na história da obra futurista Metrópolis. Regust�, Piece of Truth-Über